O Senhor Leal Criativo, em nome dos graduados do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Mato Grosso, tem a honra de receber o festival de futebol para o futebol som de morar e mais dança que pode, representada pela tornaquia. O nome é Tiago Henrique Branco de Azevedo, o Morduga! Azevedo, o Morduga! Azevedo, o Morduga! Inscreva-se no canal Amém, 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 amém. Amém. E mais um brilho desta festa, vamos convidar as meninas super poderosas, ou como diriam os professores também, as fanderas. Vamos começar por Fernanda. Carol. Isabel Fernanda Brinca. Vamos começar por Fernanda Brinca! Não é maravilhosa! Podemos dizer que bom com leite moça é que não ouça! Vamos chamar Leonardo Souza de Assis, o que não ouça! Vamos chamar Leonardo Souza de Assis, o que não ouça! Vamos chamar Leonardo Souza de Assis, o que não ouça! Vamos chamar Leonardo Souza de Assis! Qu Meghan, o que não ouça? Paraguai! Todo mundo vai saber quando eu chamar o Leitinho do Pirulitinho esta é chamado formado Leitinho! O Leitinho do Pirulitinho O Leitinho do Pirulitinho o Leitinho do Pirulitinho o Leitinho do Pirulitinho O que eu vou chamar? O pai? Ou então Leãozinho do Pirulitinho Vamos chamar o formando Leonardo Albuquerque Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dizem que o grande Max tem moto, só que a gente tem a pé, vamos forminar formando Max. Dizem que o grande Max tem moto, só que a gente tem a pé.